Hoje, a vingança do anão. Como tirar Geraldo Luiz do sério. A gente vai fazer de tudo pra ele ficar empresário, tá? Junte Gugu. Falou, amigão. Maguinhos. Reginaldo Luiz, dá um abraço de mim, meu amigo. E a morte. Meu querido, é você. É você, você tá confundindo. É o contratado. Eita! Hoje, mais cedo, 10 da noite. Isso é brincadeira de vocês. Isso é piada. Isso aqui é zoeira. Vem embora. Gugu.